Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender, o que dizem os seus olhos Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender, o que dizem os seus olhos Ah, se eu pudesse entender, o que dizem os seus olhos A ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver-se o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor? Quero a vida sempre assim Com você perto de mim O que é felicidade? 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 O que é felicidade?